Senhor Morgon, está tudo bem? Estou. Muito bem. Ah! O que você tem? Eu estou... Estou morrendo, irmã. Como assim? É, é tuberculose. Eu peguei... Batendo no homem até a morte. Só por uns trocados. Vivi uma vida bem ruim, irmã. Todos vivemos uma vida ruim, Senhor Morgon. Somos pecadores. Mas eu te conheço. Não me conhece, não. Vai me desculpar. Mas esse é o problema. Você não se conhece. O que quer dizer? Eu não sei, mas... Sempre que nos encontramos, você está ajudando as pessoas e sorrindo. Eu tinha um filho que acabou morrendo. Eu tinha uma mulher que me amava e eu joguei fora. Minha mãe morreu quando eu era criança. E o meu pai também. Eu vi quando morreu. E ainda foi tarde. O meu marido morreu há muito tempo. A vida é cheia de doce. Mas também é cheia de amor e beleza. Mas o que eu vou fazer agora? Me diga. Seja grato que pela primeira vez... Está vendo a vida com mais clareza. É claro. Por que você não vai ajudar alguém? Ajudar vai te deixar mais feliz. Mas... Eu não sei se acredito nessas coisas. Nem eu acredito às vezes. Mas então eu conheço pessoas como você... E tudo na vida faz sentido. Você é muito inteligente para mim, irmã. É que eu... Eu estou com medo. Não há nada para temer, senhor Mokko. Faça uma aposta que o amor existe. E realize um ato de amor. Eu vou tentar. Eu sei que vai. Adeus, adeus, senhor Morgan. Adeus. 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 Obrigado.